Na última semana, uma densa pluma de fumaça pairou sobre Foz do Iguaçu e a região da Tríplice Fronteira. Tratava-se da fumaça das queimadas generalizadas que ocorrem na Amazônia, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica e Chaco, e se espalhou por boa parte do centro-sul do Brasil. Esse tipo de fenômeno tem se repetido ano após ano, porém desde o dia 6 de setembro de 2024 testemunhamos seu pior episódio, que aliado à baixa umidade, piorou a qualidade do ar. Imagens do satélite GOLS-16 mostram a dimensão desse fenômeno sobre o continente sul-americano, abrangendo uma área que se estende entre as regiões norte, centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, além do Peru, da Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. O sistema de câmeras ao vivo do canal SSC registrou a evolução desse fenômeno, que teve seu pico entre os dias 10 e 13 de setembro, quando houve maior concentração de fumaça das queimadas em nossa cidade. Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica No decorrer da semana, o canal SSC percorreu diversos pontos da cidade, fazendo registros espetaculares que nos relembram o quão urgentes são as questões ambientais no tempo em que vivemos. Nessas imagens você vê o gramadão da Vila A, de onde geralmente pode-se avistar o centro de Ciudad del Leste no Paraguai, lá do outro lado. Aqui podemos ver a região da Ponte da Amizade, na Vila Portes. A região central ficou irreconhecível em meio a tanta frequência que a região da fumaça. A fumaça também é um risco para a saúde das pessoas, pois propicia o aumento de casos de síndromes respiratórias e doenças relacionadas à respiração. Em dias como esses nos sentimos cansados, fadigados mais que o normal. Será que os turistas que estavam na Roda Gigante conseguiram perceber como a paisagem da região é bonita? finalizamos nosso vídeo na Ponte da Integração, segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Tchau! 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 Tchau!